Espero que não esteja usando a privada, está quebrada. Você vendeu meu passarinho morto para um menino cego? A soma desses dois malucos, desajustados. Que beleza de vivos, hein? As corujas, elas são lindas. Só poderia resultar em muitas trapalhadas. Bebe e Lloyd, dois idiotas em apuros. Cine espetacular, nesta terça, 11h15 da noite, no SBT. Cine espetacular.